Olá, minhas amigas e amigos cancerianos, cancerianas, tô aqui pra fazer a previsão pra vocês pro mês de outubro de 2021, tá? Então, eu já desejo que seja um mês abençoado, que seja um mês próspero, que seja um mês aí de muita fartura e abundância pra todos vocês, ok? Então, vamos começar aqui a tirar pra saber como que vai ser esse mês de outubro aí pra vocês. Então, vamos lá, vamos saber aí como que vai estar esse mês, quais as possibilidades pra vocês, quais as energias vocês vêm trazendo. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos ver a energia que vocês vêm trazendo. Algum alívio, algum fim do sofrimento, alguma coisa deu certo na vida de vocês e isso vem gerando uma felicidade, vem vocês muito felizes, muito alegres, vocês estão até mais amorosos, mais carinhosos, porque algo deu certo na vida de vocês, tá? Cada um coloque pra sua realidade, mas alguma questão que vocês tinham uma preocupação de saber se ia dar certo, se não ia, o que que ia acontecer, o que que podia não acontecer na vida de vocês, vocês tiveram um alívio, vocês tiveram um fim do sofrimento, vocês tiveram uma vitória nesse mês que passou. Então, vocês vêm ainda trazendo essa energia de felicidade, de agradecimento, vocês se sentem mais agradecidos, vocês se sentem mais assim, sabe, motivados, com uma felicidade, com uma alegria, com uma, sabe, uma gratidão no coração, tá? Então, alguma coisa deu muito certo aí pra vocês nesse mês que passou, tá? Nesse mês que nós estamos, vocês estão com certo medo, vocês estão com certo medo de algo que vocês conquistaram, vocês têm medo de perder alguma coisa que vocês conquistaram, então vocês acham assim, foi tão difícil de conquistar tal coisa na minha vida que, já pensou se eu perco? Já pensou se eu fico sem? Já pensou se isso acaba na minha vida? Pode ser um relacionamento, pode ser alguma coisa material, pode ser alguma questão financeira da vida de vocês, mas é algo que vocês têm uma certa insegurança, um medo de acabar, um medo de ficar sem, um medo de não ser sólido, mas coloque a espiritualidade à frente da sua vida, coloque a espiritualidade à frente de tudo isso, muitos aqui estão precisando se apegar um pouco mais à espiritualidade, é como se a espiritualidade estivesse falando, opa, eu tô aqui, me procura, sabe, vem até mim que eu vou te ajudar, então cuidado, às vezes você tá com medo, você tá com insegurança, à toa, procure pela espiritualidade, procure por aquilo que você acredita, tá, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade para que as coisas deem certo na vida de vocês, e cuidado que muitas vezes esses medos, essas inseguranças que vocês estão, não são reais, tá, são fantasias da sua cabeça, então tome cuidado, tá, mas mais para o final do mês tem equilíbrio, tem coisas boas chegando para vocês, a espiritualidade traz coisas boas, a espiritualidade traz esse alívio, esse fim de sofrimento para a sua vida, mas a partir do momento que você se apegar verdadeiramente com a espiritualidade, tá, então vocês estão com boa sorte, vocês estão protegidos espiritualmente, vocês estão guiados pela espiritualidade, tá, mas não deixe de se apegar ao espiritual, não deixe de se apegar à sua espiritualidade para que tudo dê certo, as mulheres principalmente, cuidado com seus medos, cuidado com as suas inseguranças, também pede um alerta aqui, cuidado com roubos e furtos, tá, então fiquem mais espertas neste mês de outubro, felicidade na casa de vocês, felicidade no lar de vocês, felicidade na vida de vocês, plante a gratidão, plante a felicidade no seu coração para que tudo dê certo, tá, e dentro da sua casa seja grato e seja feliz por tudo aquilo que vocês têm na vida, ok cancerianos? E agora vamos ler aqui a mensagem que saiu para vocês, a calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação, então mantenha a calma, mantenha a paciência que tudo vai dar certo na vida de vocês, ok cancerianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz!